Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal, tô aqui hoje então vivo mais uma vez, né? Trazendo aqui um vídeo então e apresentando mods pra vocês, certo? Antes de começar o vídeo, né? Antes de começar a loucura do urso do pica-pau aqui, né? Eu gostaria de estar pedindo, encarecidamente, um favor, certo? Pra vocês, pras pessoas que entendem um pouco de computador e tudo mais Quem acompanhou as duas últimas lives aí do canal percebeu que eu tava reclamando muito, né? Digamos assim, de um probleminha que tá no meu PC Que é o seguinte Quando eu abro o programa de transmissão, seja ele qualquer um, tá? Vou explicar tudo certinho pra que seja fácil de entender pra vocês Antes de eu estar mostrando o mod, eu gostaria muito que vocês ouvissem, certo? Quando eu abro o programa de transmissão, seja qualquer programa de transmissão Vocês vão reparar aí durante a gravação aqui que tá rolando umas travadinhas Que é assim, eu tô gravando agora utilizando o OBS Pra mostrar pra vocês realmente o problema que eu tô tendo E assim, o meu jogo ele tá na qualidade alta Com algumas coisas pra média, né? Ele não tá no mais alto, no mais top Eu tô no mapa original Eu não tenho nenhum mod de veículo Eu tô apenas com o Easy Development Control O Mouse Drive, que é um mod que eu vou apresentar pra vocês em breve E o mod específico que eu vou estar apresentando hoje Que é o mod de mais opções de configuração do game E tipo assim, meu FPS oscila muito Se eu desligar o OBS Meu jogo funciona 60 FPS, cravado, certo? Porém ele tá dando umas travadinhas E eu não sei se é por causa da atualização do jogo que teve recentemente Eu não sei se é meu driver de vídeo que tá com algum problema Eu não sei o que que é que tá acontecendo Realmente eu não sei, por isso que eu tô pedindo ajuda Se eu ligo o meu OBS Eu não preciso nem tá transmitindo ou nem tá gravando Só o fato dele tá ligado Ele come meu FPS Eu tô jogando agora Eu esqueci de ativar o modo desenvolvedor pra mostrar pra vocês Mas agora tá tipo 57, 45, 48 35, 40 Fica oscilando, sabe? Ele não segura mais Não crava mais num determinado FPS Sendo que Se eu desligo o programa de streaming Ele funciona normal Por isso que eu não tô streamando, tá pessoal? Porque Eu fiquei muito chateado Eu tô tendo que trabalhar um monte pra conseguir Pagar as melhorias que eu fiz, né? A galera ajudou muito lá no final do ano Quando eu tive o problema da minha placa de vídeo ter queimado E tudo mais Mas além da placa de vídeo Eu acabei tendo que trocar o processador E a placa mãe Então eu tô tendo que trabalhar um dobrado Pra poder pagar tudo isso, né? É... Tipo A galera me ajudou Mas mesmo assim 70% ainda sai do meu bolso Sai do meu esforço O YouTube vocês sabem que não é aquela coisa E tudo mais Eu não tô pedindo ajuda em dinheiro nem nada Eu tô pedindo só uma ajuda pra quem entende de informática Quer me dizer o que pode estar acontecendo Porque Várias cabeças pensam melhor do que uma Eu já não sei mais o que fazer Eu não consigo streamar nenhum jogo Isso acontece em todos os jogos Um exemplo Mais visível disso é por exemplo War Thunder Que é um jogo que eu tô jogando Que eu sempre joguei na verdade, né? Onde eu jogo a 140, 180, 200 FPS Mas se eu ligo o programa de stream Ele cai pra 30 Vocês tem noção do que que é isso? Você tá jogando num nível E ele cai pra 30 O farm acontece o seguinte Eu posso colocar ele em qualquer qualidade Eu tenho provas disso Tem pessoas que viram isso Canizil, Pezão, Granado Galera do Discord aí Meus membros mais antigos Que estavam no Discord Tentando me ajudar também Eles viram isso Eu posso estar com o jogo no mínimo Eu ligo Eu ligo O programa de transmissão Cai o FPS Certo? As minhas configurações É Uma placa de vídeo RTX 2060 De 6GB Certo? Não é a Super, tá? Não é a Super de 8GB É normal de 6GB Uma RTX 2060 A placa-mãe agora eu não vou lembrar Mas acho que é o Eu sei que o chipset dela é o 320 Eu não lembro o modelo dela É uma AMD, ok? Quer dizer, a placa é uma Asus E o meu processador é uma AMD Meu processador AMD É um Ryzen 7 1700X Ok? Então E 16GB De memória RAM Então eu não sei o que pode estar acontecendo Não é uma configuração ruim Pra rodar o farming Era pra estar rodando muito bem Inclusive Pra vocês terem ideia Eu tô tendo Um Já que Digamos assim Já que a qualidade do jogo não importa Né? Questão de desempenho Eu tô tendo um desempenho pior Do que quando eu tinha Minha 1050 Meu i5 E Rodando o jogo com 8GB de RAM Pra vocês terem ideia Eu não tinha queda de FPS Agora eu não consigo jogar Eu não consigo jogar no mapa Do Granja Guará Onde a gente tava fazendo a série Por isso que não teve mais vídeo Eu não tô conseguindo jogar lá Eu não tô conseguindo jogar no Eledan O mapa da madeira Preparei todo um videozinho da hora Uma live da hora Pra gente trabalhar com madeira Lá e tudo mais Jogando com a nova DLC E simplesmente eu não consegui jogar Foi uma live inteira Só reclamando Só batendo cabeça Foi Horrível E isso me deixou Muito chateado Porque Tava funcionando beleza E de repente começou a dar problema E eu fiquei Extremamente chateado Por isso E Acontece que Isso reflete no trabalho E acaba ficando horrível Eu achei aquela live Horrível Acho que foi uma das piores lives Que eu já fiz na minha vida Certo? Nem doente Eu já fiz live com Gripe Com dor de cabeça Com Dores de cansaço Mesmo no dia a dia E Acho que eu nunca passei Tanta raiva Tanta frustração E tanta decepção Numa live só Certo? Dito isso Me desculpem por esse Início Turbulento e demorado Agradeço a quem Assistiu Tudo ele Assistiu a todo ele E quem vai estar Tentando me ajudar Ok? Se você puder Compartilhar o vídeo Também Deixar o like Para chegar Mais pessoas Quanto mais pessoas Verem isso Tem a chance De chegar Alguém que já Teve esse problema Ou alguém que Tem esse problema Alguém que sabe Resolver esse problema Conto muito com o apoio De vocês Ok? Por favor Compartilhem muito Esse vídeo Vamos lá O mod que eu vou Estar apresentando Para vocês É um mod Que acrescenta Mais opções De configurações Dentro do próprio jogo Eu não sei exatamente Como ele funciona Eu vi o Nereu Falou bastante dele Algumas coisas Eu vou estar Procurando aqui agora Vamos estar tentando Aprender mais Sobre esse mod Se eu não me engano Ele ia chamar Advanced Putz Agora eu realmente Esqueci O nome Do mod Eu vou até aqui Advanced Config Mod FS19 Nossa Nem eu achei ele Aqui Peraí Acho que é isso Não Isso aqui é outra Parada Não Não achei Putz Como que é o nome Do mod Cara Eu baixei ele Agora Há pouco Ah Desculpa O mod Vai estar aí Na descrição Para vocês Como sempre Certo Deixa eu voltar Para a tela Do OBS Ver como é que está A gravação Meu áudio está ok O áudio do jogo Também Tudo ok Certo Acho que está uma musiquinha Rolando de fundo Sei lá Mas É isso Vamos Então Mostrar Ele vai acrescentar Então mais uma aba Aqui em cima Certo Está vendo Que aqui tem As As configurações Normais O PDA As configurações De preço Dos Negócios As finanças Não Ah tá O veículo Durabilidade Tempo de uso Tempo de vida Digamos assim Do veículo Valor de arrendamento Tudo mais Finanças Animais Contratos Estatísticas Estatísticas Que legal Estatísticas Interessante Configurações Do jogo E tudo mais E aí aqui Ele vai adicionar Ah tem as configurações Gerais Que é Unidade monetária Modo autônico Tals E tals Temos aqui Essa aba Additional settings Esse é o nome Do bagulho Additional settings Certo Temos algumas coisas Interessantes Aqui Eu vou estar pesquisando Vou estar aprendendo Aqui vendo Com vocês Então HUD Pelo visto Já tem como Desligar o HUD Também Olha lá Isso é algo Que o Ace Development Faz Mas ali Dá pra fazer Também Só não sei Não Ah tá Não não Pera Pelo Ace Development Você aperta a letra O E ele some Certo Pelo Additional settings Você só tem que Vim aqui Desligado Outra coisa Vocês vêm ali Que tem uma bolinha Tipo uma mira No jogo Se eu vim aqui Tem como tirar ela Crosshair Certo Você deixa aqui Parcial Acho que o parcial Ele vai aparecer Só a mãozinha Talvez Isso Ele aparece a mãozinha Se você vim aqui Provavelmente Desligado Não vai aparecer Nem a mãozinha Certo Parcial Então vai aparecer A mãozinha Desligado Não aparece nada Ligado Ele tem essa Bolinha Ok Tá Current date Esse seria Hora Hora e data Hora e data Detalhes Ah lá em cima Tá Aí ficou muito detalhado Hora Hora e data Lá em cima Você consegue ver O horário atual No caso Eu tô gravando Esse vídeo Aqui As 9h44 Da noite Do dia 5 Do 4 De 2021 Ok Então Você consegue adicionar Ali Tipo Real clock 24 horas Ligado Desligado Ah tá Que legal Muda ali Pra AM e PM Se você deixar O relógio ligado Em 24 horas Ele vai tipo Depois do meio dia Seria as 12 Ele vai pra 13 14 15 Provavelmente Aqui então Ele vai pra Uma PM Né É isso aí Ele vai pra 1 PM Interessante É Um método De hora Diferente Fade Effect Esse Fade Effect É o que Exatamente Fade Fade É Tipo Deixar Turvo Né Não Entendi Ah tá Duração de fade É quando você Mexe a câmera E ela distorce Tá 400 milissegundos É tipo Meio segundo Né Se eu deixar Aqui então Por exemplo 800 É mas eu acho Que não Pelas configurações De gráfico Que eu tô Ele não tá Muito alto O fade Basicamente É quando você Deixa turbo Quando você Faz assim Certo Então ele tá Com quase Um segundo É pela Pela gravação Pelo que eu tô Vendo aqui No meu retorno Do discord Não vai dar pra ver Mesmo tá Mas no jogo Ele dá uma Diferençazinha Eu prefiro Deixar esse negócio Desligado Eu particularmente Não gosto De fade É Na hora que você Vira já tá Focado né Ele tem tipo Uma distorção Quando você Balançar Essa cabeça Bem rápido Tá Visibilidade De informações De diálogo Acho que Informações De diálogo Querendo Multiplier Talvez Ah não Informações De diálogo Provavelmente Vai ser Aquelas coisas Que aparecem Embaixo Da Moeda Tipo Grande procura Animais Não sei o que Coisa desse tipo Você pode tirar Isso aqui Então Trailer Fuel Level Indicator Trailer Fuel Level Indicator Trailer Fuel Level Indicator Vai ser Relacionado A Os veículos Vou pegar Aqui Um Trailer O jogo Ele dropa Muito Cara Tô fazendo Nada Ele oscila Muito FPS Beleza Trailer Level Indicator A gente já Tem ali Embaixo Que é O 0% Ali Se eu Ativar Isso Daqui Não entendi O que mudou Trailer Fuel Level Eu indiquei Tá Ligado Desligado Ligado A visibilidade Não entendi Visibilidade Do indicador De volume Após o trailer Estar cheio Será que Quando ele estiver Cheio Ele some Se ele der 100% Ele vai Desaparecer Não Desapareceu Tá Esse fio Level Indicator Eu não entendi Tá Suavidade De movimento Da câmera Do veículo Ah Tá Ah Esse é Interessante Para quem gosta De jogar Com mais Realismo Aqui Dentro Do veículo Ele está Mexendo Isso aqui Tipo Eu aqui Dentro Eu mexo Né Violentamente Se você Adiciona Esse Smalf Que é Tipo Suavidade Né Você Vamos deixar Aqui 10% Não O maior É 100% Então Você Mexe Mais Suave Tipo Você Vira E ela Tem Tempo Para Fazer Um Movimento Mais Suave Como se Fosse A cabeça Do Personagem Mesmo Né Sua Cabeça Você Não Consegue Tipo Virar De Uma Vez Né Se Fizer Você Quebra Seu Pescoço Tá Layer Camera Small Ah Tá Então Esse Aqui Vai Ser O Player Camera Né Suavidade Do Movimento Do Player É Aqui Legal Para Quem Não Joga Simulando Vai Parecer Que Você Tá Com Peso Né Easy Engine Start Isso Aqui Acho Que Eu Tenho Que Alter Aqui Para Ligar Motor Automaticamente Exatamente Start The Energy By Pressing The Forward Key Ah Entendi Esse Aqui É Interessante Normalmente Eu Vou Desativar Ele Primeiro Para Mostrar Para Vocês Se Você Entrar Aqui E Apertar O W Vai Aparecer Ali Ligue Motor Primeiro Se Você Tiver Com Isso Aqui Ativado Assim Que Você Apertar O W Já Vai Ligar Isso É Legal Eu Não Lembro Que Jogo Tem Isso Se Liga O W Já Liga Se Aperta O W Já Liga Agora Não Lembrado Qual Jogo Exatamente Que É Interessante Né Próximo Tem Save Game Auto Start Save Game Automatic Launch The Game After Select Save Game Ah tá Esse aqui Então na hora Que eu Ah Esse aqui É uma Configuração Pro Save Game Na hora Que Eu Clicar Ele Já Vai Entrar No Jogo Direto Legal Mas eu Deixo Desligado Porque Às Vez Você Não Quer Basic Machine Basic Machine Deixar Pro Menu Visibilidade Of Basic Machines O que Seria Esse Basic Machines Ah Legal Legal Você Pode Tirar Então As Eu Sumi Do Shopping Tudo Que Era Original Só Aparece O Que For Mod Então Tratores Médios Provavelmente Aqui Vai Não Carregador Né Ah Tá Legal Eu tiro Tudo Que É Básico Né Do Jogo Base E Deixo Só Os Mod Pô Interessante Custom Lights Basic Raven Port Fels Brum Eledan Granja Guará Esse Aqui É Um Negócio Muito Interessante Tá Luzes Customizadas Vários Mapas Tem Efeitos De Luzes Diferentes Certo Eu Vou Dar Um Exemplo Aqui Por Exemplo No Mapa Eledan Durante A No No Mapa Elagrant Durante A Noite Ele Não É Um Mapa Tão Escuro Certo 9 Horas 10 Horas Ele É O Mapa Original Do Game Ele Não É Escuro Ele Não Foi Feito Para Ser Escuro Usando Esse Custom Light Você Consegue Extrair De Um Outro Mapa A Configuração Que Você Quer Para O Seu Mapa Certo Então Por Exemplo Amanheceu Ok Se Se eu Vim Aqui Eu Posso Pegar Então A Configuração Do Granja Guará Ó Basic Fic Ficou Legal Até O Mapa Nossa Deu Uma Diferença Eu Achei Muito Diferente Só O Basic Queria Deu Uma Diferença Caramba Ravenport Felsbrum Felsbrum Ravenport Muda Quase Nada É A Mesma Coisa Na Verdade Eledande Tem Alguma Coisa Relacionada Ao Fove Meio Longe Lá E Granja Guará Edito Essa Iluminação Que é Utilizada No Mapa Granja Guará Certo Ela É Uma Iluminação Bem Mais Consistente E A Noite No Granja Guará É Extremamente Escura Seria Legal Então Você Baixar E Isso Relaciona O Mapa Que Você Baixado Na Sua Pasta Mods Então Se Muito Mas Muito Escura Acho Que O Mapa Mais Escuro Que Eu Já Vi O Granja Guará Também Tem Uma Noite Um Tanto Quanto Escura Vamos Ver Como É Que Você Você Não Joga Mas Que Você Gosta Da Iluminação Você Consegue Tá Fazendo Isso Dei Aparentemente Só Com Iluminação Tá Não Dá Pra Mexer Em Outras Coisas Mas Já É Algo Assim Sensacional É Muito Diferente Esse Negócio E Eu Particularmente Gostei Bastante Brilho Você Pode Aumentar O Brilho E Fica Aparecendo Uma Flash Bang Na Da Visão Se Você Tirar Eu Não Lembro Exatamente O Muda Vamos Ver Aqui Acho Que Talvez Ah Tá Tá É O FOV Né Deep Of View Ou FOV Você Vai Reconhecer Que É Aquele Blur Puta Nossa Senhora Mas Eu Tô Falando Tudo Em Inglês Aí O Povo Vai Entender Mesmo Né Falando Todos Termos Que Usa Dentro Bagulho Do Jogo Tá Vendo Lá Ó Ó Tem Neblina Quer dizer Agora Não tem Neblina Agora Tem Neblina Pronto É o Foco Certo Normalmente O jogo Ele só Vai focar No que Tá Perto De Você O que Tá Longe Não Interessa Então Ele faz Isso Daqui Pra Diminuir Taxa De Renderização Então Ele não Precisa Focar No Que Tá Lá Então Ele Não Tá Renderizando Direito Aquilo Na Verdade Se Se você Faz Isso Daqui Você Tira Agora Ele Tá Tendo Que Renderizar Isso Acaba Forçando Um Pouco Mais O Computador Sua Placa De Vídeo Processador E Tudo Mais Tá Se você Não Tem um PC Tão Forte Isso Aqui Não é Interessante É Legal Pra quem Tem um PC Mais Forte Que Vai Conseguir Enxergar Mais Longe O mapa Fica Mais Vivo Mas Sinceramente Deixa Ligado Tá Pássaros Pássaros GL Cadê você Seu lindo Não sei se o GL Assiste meus vídeos ainda Ele assistia Sou fã do cara Também Guri Muito bom Acompanhe O canal dele Show de bola GL Tem um problema Muito sério Lá no mapa Dele Que As Maritaca Preta Vem e come Todos os negócios Dele E aí ele tem Ficado De vídeo Espingarda No negócio Só que o Ibama Tá ligado O Ibama Pega Com esse mod Você consegue Então simplesmente Tirar os pássaros Desligado Não tem mais pássaros Fechou Animal Colision Aparentemente Eu não sei Se é todo o mapa Ou se é todo Curral Os animais Tem uma colisão Com a gente Ele tem? Tem Também Então eles tem colisão Certo? Acho que eles não tem colisão Entre eles Que eu já vi eles atravessando Mas eles tem Tipo Tem um corpo físico Aqui Se você vir aqui Então provavelmente Desligar Ah tá Esse aqui Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Ele tá com Você só vai ter Essa opção Depois que você Reiniciar o game Mas basicamente Você vai Atravessar eles Ok? Então provavelmente Precisa reiniciar o game Pra ele descarregar A física do animal Câmera colision Câmera colision Nada mais é Do que o fato De você É Por exemplo Aqui ó A câmera tá longe Só que como eu vou Entrar dentro do galpão Ela se aproxima Isso é o câmera colision Câmera colision Ela colide Com os outros objetos Em volta Ok? E você desligar O câmera colision Você consegue Girar Aqui Ok? Esse é um mod Que já existia Desde os primórdios De todos os farms Que eu já vi Do 15, 17, 19 Mas Legal que eles Implementaram em um lugar Só Uma opção só Então Eu não preciso ter um mod Instalado E todo mundo vai ter O câmera colision No meu servidor Eu posso simplesmente Desligar A hora que eu quiser Certo? Basicamente Rodamos então Todas as configurações Do Advanced System Né? Modzinho show de bola Link pra download Na descrição Pessoal Muito obrigado A todo mundo Que assistiu esse vídeo Até o final Agradeço a todos Que puderem estar Me ajudando Né? E... É isso Opções bem legais Não tenho mais Tanto mapa aqui Pra mostrar Mas achei isso aqui Sensacional Certo? Acho que o Adedan Também é um mapa Bem escuro Vamos dar uma Girada aqui E... Cara Sensacional Né? Esse mod Ajuda É... Não é muito Ajuda Mas é um complemento Muito bom Ele e o Easy Development Control Acho que são mods Assim, sensacionais Né? Caraca Ele dá em escuro Pra caramba Mas eu acho que o MVP Ainda é mais escuro Pessoal Sem brincadeira Aquele mapa É absurdo De escuro Acho muito legal O mapa à noite No farm Não é legal Trabalhar Mas é muito bonito E é isso galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Por hoje é só Valeu Falou E... Fui E... E aí